Bom, nós estamos aqui com o Wilson, tem uma fratura supra-cordiliana do fêmur. Então vamos fazer uma, mostrar como é que é a marcha. Wilson, você autoriza essa filmagem aqui? A filmagem está sendo, tendo um incentivo por acadêmicos e profissionais de terapia até pacientes, que podem realizar a marcha no pós-operatório, para facilitar a sua vida. Então vamos lá, vai colocar a mão aqui, isso, vai, levanta, isso. Isso aí, isso, vai, levanta, isso. Agora vem para cá, isso, uma marcha ali, cinco pontos, isso. Espera aí, só um minutinho, espera aí, só um minutinho, isso. Apoia ali um minutinho, isso, isso. Agora, assim, ó, bota a mão ali, aí, aí, tem um minutinho que eu vou te ajudar. E isso aí. E mesmo, bota. Bota até para lá. Tanto que quando o paciente tem uma fratura subacondiliana, ele é utilizado um fixador externo, oniplanar, com uma barra transversa, para evitar o movimento nessa região, para ter uma nova cirurgia por segunda intenção. Durante esse período, a fisioterapia estabelece essa região, você vai trabalhar o movimento, a extensão de coxa, a abdução, a abdução, a mobilização do tornozelo e o movimento nativo dessa perna de cá. Como exercícios respiratórios também. E uma marcha, que ele não coloca essa perna no chão para facilitar a sua locomoção. Até a próxima cirurgia. Ok.